É isso aí, turma. Nem só de máquina e nem só de soja e milho vive a Tecno Show, Tiagão. Não é só de máquina, nem só de milho, nem só de tecnologia, de informação, mas é também de exposição de animais caros, rapaz. É isso aí. Fiquei sabendo que tem jumento aí de 300 mil reais, preço de uma caminhonete zera. 300 mil reais. E vamos ver os exemplares daqueles ali, ó. 15 mil, 12 mil. É muita grana, né? Baratinho. É isso aí. Então, nesse vídeo, a gente quer mostrar pra você um animal que está tendo muito destaque aqui na feira. Que é a raça do jumento pega. Já ouviu falar? Pois é, a gente vai matar a sua curiosidade agora nesse vídeo. Mas antes disso, ó, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta e compartilha. Você que está acompanhando o Agro 2 sabe que a gente já mostrou muita coisa aqui na Tecno Show, com muita tecnologia. Agora é hora de mostrar também os animais. Porque aqui a feira tem um espaço dedicado aos animais, à exposição. A gente está aqui na Tropa Nova Aurora, que é aqui de Rio Verde. Está trazendo aqui exemplares de mulas, burros, jumentos. Jumentos. Da raça pega. Pega. Vem de onde? Não é aqui do Brasil. É. Na realidade, hoje a raça pega, ela é uma raça brasileira, né? Mas veio da importação de animais de fora e foi feito aprimoramento genético para chegar num animal que foi considerado ideal na época e hoje vem sendo melhorado cada dia mais, né? Então a raça pega hoje é um animal da associação brasileira da raça pega, né? Um animal hoje brasileiro. Conhecia, Pedrão? Rapaz, eu não conhecia, viu? Eu estava até pegando uma aula aqui com o Fernando antes da gente gravar o vídeo e ele estava me explicando aqui que é um cruzamento de uma égua manga larga com um... Isso. A gente usa o jumento pega, né? Para fazer os moares de marchas, os moares de esporte, que é o jumento pega com as éguas manga larga machador, manga larga paulista, com campolina, e para os esportes mais de laço e outras coisas com éguas quadimilha, né? Então o jumento pega é o, como se diz, é o fundamental nesse processo, né? Então eu fiquei sabendo que tem um jumento pega aí que está fazendo sucesso na feira. Isso. Esse é o ouro negro da tropa Nova Aurora, um jumento da raça pega, né? Registrado na raça pega. Pelagem preta, que é um diferencial, né? Além de ter os parâmetros da raça, tem a pelagem preta, que é uma raridade, né? E hoje a pelagem mais cobiçada, tanto nos azininos, que é ele, como nos moares, é a pelagem preta, né? E ele está aí produzindo moares com éguas manga larga machador, que são esses outros exemplares aqui à nossa direita, que são as mulas aí, futuras mulas de patrão, mulas de marcha aí, né? Chama atenção também ao valor desse animal hoje em dia no mercado, né? É, hoje o valor agregado no animal desse aí ultrapassa cifras aí 200, 300 mil reais, né? Ontem tivemos várias propostas interessantes aí, mas não é o foco hoje vender ele, né? E sim os seus produtos, né? Fernando, e a pergunta que não quer calar, quanto que vale o ouro negro? E se você vende ele pra gente? Não, hoje ele não está à venda não, ainda não tem preço não, né? A gente, como se diz, trabalha, foca, pra chegar num animal desse aí não é fácil. Então quando você chega, você tem que se valorizar e vamos vender os produtos dele aí, que está aí na feira aí, né? Ele não, ele não vai não. Então, ele vai ficar. O Brasil inteiro? Graças a Deus, a gente tem um trabalho sério, desenvolvido aqui na nossa cidade. Eu acho que eu sou um dos primordiais aqui, tanto na raça pica como nos moares. E a gente, graças a Deus, tem atendido o público aí de diversas regiões, inclusive de regiões tradicionais já em criatórias, né? Então, é um sinal que o trabalho está sendo bem feito. Perfeito, é isso aí, Tiagão. Bora agora mostrar aqui os exemplares dos animais aqui que estão aqui na baia, aqui pra gente ver, conhecê-los. Um animal desse da baia hoje, ele está com quanto tempo de vida? Olha, esses animais aqui são todos registrados, filhos do ouro negro, né? É, todos registrados também na raça pega, né? São moares hoje de 14, 15 meses, né? Que tem o seu valor agregado aí interessante, que esse é o que o cliente, o usuário hoje, está tendo oportunidade de adquirir aqui na feira, né? Quanto que vale um animal desse? Ah, está em torno de 12 a 15 mil reais aí. Perfeito. Fernando, uma curiosidade. O jumento, o burro, a mula, são animais mais resistentes tradicionalmente que o cavalo, ou não? Sim, são mais resistentes, né? O jumento vem de uma região das Arábias lá, onde é mais escassa a água, né? Então, ele é um animal muito resistente. Foi a ideia de se fazer, procurar fazer um animal mais resistente que o cavalo, foi unir o jumento, que tem uma resistência maior, com o cavalo que tem suas habilidades, né? Para produzir um animal de maior resistência, né? Na época do desbravamento do Brasil, né? Para puxar nas minas, para puxar cacau na Bahia, né? Fazer as cargas, né? Então, era um animal resistente que os cavalos não davam conta e foi desenvolvido esse animal. E hoje virou paixão nacional, né? E é isso aí, olha que coisa linda aí. Que beleza, olha. É apaixonado. Hoje é paixão, hoje é paixão mesmo. Paixão, paixão mesmo e está aí. Tá, então, uma atual curiosidade sobre essa raça, né? Que está chamando a atenção aqui na Tecno Show. São animais que chegam a valer 300 mil reais. Começam com o preço aí de 15 mil. Aqueles animais que a gente viu ali estão com a fase de oito meses. Oito meses. Mas uma coisa que eu achei interessante, que a gente acabou de perguntar ali, é que esse tipo de animal tem um tempo de vida de até 30 anos. É isso aí, é um animal muito resistente porque a origem dele, digamos, aonde que ele é muito mais utilizado e aonde ele começou a esparramar para o Brasil foi na região nordeste, né? No semiárido nordestino, Tiago. É resistente porque é um animal que consome pouca água, né? E está disponível aí pela força e pela docilidade que o nosso entrevistado falou também, né, Pedrão? É isso aí. Aqui na feira também estão sendo comercializados, além dos animais, as coberturas, né? Que são as doses de seme que você pode vir aqui conversar com o produtor e adquirir essa cobertura, além de ser a dose de seme, também a monta natural, né? Trazer o seu animal para ser enxertado, Tiagão. Pois é, e além de chamar a atenção dos produtores rurais, pecuaristas, chama a atenção dos visitantes, da molecada, porque são animais dóceis e ali o pessoal está aproveitando, né, rapaz? Para passar a mão, para andar também. É muito bacana, a Tecno Show tem de tudo e um pouco e você que acompanha o nosso portal vai conhecer ainda mais outras curiosidades dessa feira tão importante. É isso aí. Se assistiu o vídeo até aqui, você já inscreveu no canal, né? Então se você não inscreveu ainda, agora paga quem você deve. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha. Um abraço. Bora lá, gente. Tchau, tchau.